Olá, queridos seres de luz, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal, hoje com uma linda convidada. Estão aguardando, vamos falar sobre um assunto muito, muito, muito interessante. Oi, Tabata, bem-vinda. Hoje nós vamos falar, oi, Cida, bem-vinda, sobre os nossos órgãos e as nossas emoções. Oi, Antônio Carlos, bem-vindo. Vamos falar sobre as emoções e os nossos órgãos com a nossa querida Sandra Souza, que trabalha. Ué, a Sandra já chegou. Oi, Luciana. Bem-vinda, querida. A Sandra, vou deixar que ela se apresente. Olá. Tá me ouvindo, Beth? Perfeitamente. Feliz de ter você aqui conosco hoje. Eu ia te apresentar, mas eu queria que você se apresente, por favor. Ah, eu sou uma pessoa que ama a Beth, essa pessoa querida, maravilhosa. Então, eu sou Sandra Souza, amiga da Beth, minha querida, e estou aqui junto nessa jornada, né, de autoconhecimento e trazendo aqui um pouco de compartilhar, né, um pouco desse conhecimento que a gente vai trazendo ao longo da vida e a gente vai juntando um pedacinho aqui, vai juntando um pedacinho aqui, e aí um traz uma coisa, traz a outra, a gente vai juntando, vai montando. Eu gosto de dizer que é, a gente vai montando essa nossa maletinha de ferramenta, né, Beth? Isso. E aí a gente vai colocando ali, vai trazendo, não sei o que, um belo dia. Nossa, é que eu preciso aí, vai lá, acha uma coisa, vai lá. Tem algumas coisas que a gente até acaba esquecendo que tem, né? Então aí, precisa de alguém lembrar uma situação que lembra a gente e é, nossa, tem esse negócio que pode ajudar pra caramba, pode contribuir pra alguma coisa. Então, é, eu tô aqui pra trazer hoje um tema, né, umas informações que eu acho muito interessantes, que vem, né, da medicina chinesa. Quando eu fiz a minha pós-graduação em Honduras, muitos anos atrás, e sempre uma coisa que me acompanhou, né, que tem aquelas coisas que a gente na vida vai aprender e quando chega a informação, eu falo assim, cara, mas não era isso mesmo? É tipo como se você já soubesse que aquilo faz tanto sentido pra você, pra você, que fala assim, ah, isso já era meu, né? Então você acaba... Com certeza. É, você devora, né, como se aquilo tivesse... Eu já me, realmente, parte de você. E essa informação sobre as emoções, né, e os órgãos, como eles representam essas emoções, como elas estão ali sendo representadas, é sempre uma coisa que eu acho que sempre fez muito sentido, né, e estudando na época, né, sobre esse olhar da medicina chinesa, muita coisa a gente aprende e vê como pode usar no dia a dia, né, pra consciência. Não é que todo mundo vai sair daqui e procurar o culturista pra se tratar, pra equilibrar, não é exatamente isso, porque primeiro, enfim, não é a praia de todo mundo, né? E a ideia não é você fazer... Ah, só isso aqui é que funciona. Olha, funciona. Se não fizer isso aqui, não vai funcionar. Não, definitivamente. Hoje em dia a gente sabe que tem infinitas coisas aí, ferramentas, técnicas, mas o conhecimento é pra a gente expandir o nosso olhar sobre nós mesmos. Eu tenho falado muito essa frase, que é uma coisa que tem feito sentido pra mim. Quando a gente se conhece, a gente passa a se amar, né? Porque a gente fala assim, nossa, é assim, que legal, que bonitinho, né? Tipo uma criança quando... Ah, ele sabe fazer isso, ai que fofo, né? Então eu acho que assim, é uma descoberta de nós mesmos, né? E eu acho que é tão bonito que a gente vai se gostando. Se você olha, claro, com o viés de se descobrir, de se conhecer. Não pra você ficar botando o dedo, apontando defeito. Perfeito. Nossa, ainda tá vendo? Olha aqui. Isso aqui é mais uma cor estragada. Não é? Ou que tem... Já veio com um defeito de fábrica, que as pessoas gostam de dizer. Não é isso. O olhar do conhecimento. O olhar do aprendizado. Eu acho tão bonito. Então por isso que me veio esse tema, Bete, falar. E eu tenho feito aqui os programas no canal da Bete. Toda segunda-feira. Eu deixo até já a oportunidade de convidar. Toda segunda-feira, às 18 horas, aqui no canal Cenas Estrelas, eu tenho um programa Elevando a Frequência, onde eu venho trazendo temas, né? Que vão nos ajudar, nos auxiliar a realmente elevar a nossa frequência através do autoconhecimento. Através até mesmo, às vezes, de ferramentas que nos ajudam a ter mais clareza. Ter mais percepção dos nossos sentimentos, da nossa forma de ver a vida, da nossa forma de nos curarmos, né? Dessas questões externas, que a gente acha que é externo, do que a gente vê, mas que é dentro da gente mesmo. Então, eu tenho trazido temas diferentes, né? Sempre com um auxílio, um repertório de meditação, de uma prática para nos ajudar. E agora eu tenho feito uma série desses órgãos e nossas emoções. Eu já falei do fígado, da vesícula, aliás, esse primeiro tema eu fiz dois encontros, porque eu achei assim, então, fiquei com aquela sensação, ai, eu não falei tudo, ai, eu não falei tudo, eu ia acabar dando um curso aqui, né? Mas, enfim, trouxe mais elementos e falei também do coração. E foi interessante, também deixei, já tem uma meditação no canal, duas até, que a gente trabalha um pouco dessa energia e no próximo encontro agora vai ser o baço e o estômago, que são canais, né? A gente trabalha, são órgãos que a gente tem a representação energética dele no nosso sistema. São órgãos que a gente tem no nosso corpo físico aqui, né? Mas ele é representado também energeticamente. E são canais de energia que passam por esse órgão, mas são canais que circulam pelo nosso corpo com pontos específicos que a gente pode estimular, dependendo da técnica que a gente for trabalhar. Pode ser com cultura, pode ser com chiapso, pode ser com massagem ayurvédica, indiana. Todos os canais estão ali. Mas, independente disso, com alimentação, com respiração, mas, independente disso, o conhecimento, né? A reflexão. Quando eu penso, por exemplo, eu tô cego de raiva, né? O Lano tá cego de raiva. Essa fala, essa frase que a gente ouviu mil vezes, ou já nasceu ouvindo, sei lá, ela vem de onde, né? Ela vem de alguém de algum lugar, que é o cunho popular, mas é isso. Ela tem uma... todo o viés desse órgão fígado, né? Que na medicina chinesa, ele representa... a emoção representada por ele é a raiva, né? E ele, a gente chama de... a gente diz que se abre nos olhos. O fígado se abre nos olhos. O órgão que... o órgão sensorial que... e você percebe o mundo ali. Então, quando a gente tá com conjuntivite, aquele fogo, né? Aquele calor, é uma representação do nosso fígado, né? Desse calor. E a raiva, ela é uma... uma emoção do... que tá representada pelo nosso fígado. Então, quando a gente tá com tanta raiva, a gente enxerga alguma coisa na frente, né? Tá cego de raiva o sujeito, né? Não vê mais nada. Que coisa é. Não escuta também. E tem também o canal, o Miridiano tem o caminho, passa por aqui. Então, quanto é... a gente pode começar a perceber, através das nossas emoções, do que a gente coloca pra fora, algum desequilíbrio, alguma desarmonia que tem no nosso corpo, né? Então, às vezes, a pessoa tem uma questão ali de digestão, uma questão digestiva, né? Não metaboliza bem gordura, quando come alguma coisa gordurosa, ela tá... ela se sente mal, ou já tem algum diagnóstico de acúmulo, tem uma sensibilidade. Eu, por exemplo, desde sempre, eu tenho uma sensibilidade a álcool, né? Desde sempre. Então, assim, cafeína. Então, são coisas que você depois vai ver. quando eu era pequena, minha mãe mandava despoio de chocolate pra escola. E eu, quando eu era criança, eu experimentei muitas vezes o que só depois de adulta, na faculdade, que eu fui experimentar o que era ficar de tonta de porre. Eu já experimentava quando eu era pequena. Eu comia aquilo e chegava em casa num dado momento e eu começava a ficar tonta. deitava na cama, a cama rodava. Eu tinha pavor daquilo, né? Que sensação mais horrorosa. E aí, uma vez, na faculdade, tomei um vinho lá com o pessoal e fiquei a cama rodando. Gente! É aquilo que eu sentia. Eu fui fazer a busca. Eu tinha uma sensibilidade já desse órgão, né? Então, aquela gordura, aquele biscoito, né? Aquele próprio chocolate. as dores de cabeça, o enjoo de viagem, de movimento, né? Andar de carro. Se eu estivesse dirigindo, tava tudo bem. Mas se eu estivesse no carona, sair de baixo, muito enjoo. Andar de barco, muito enjoo. Então, só quando, depois que eu fui me trocar com a cultura, que eu fui equilibrar esse... Eu comecei a melhorar disso. E a gente vai entendendo que tudo faz sentido. E a raiva também abranda. A emoção que leva aquele órgão que tá desequilibrado, né? Que é a emoção daquele órgão. Ela também vai... Você vai ficando mais sereno. Você vai ficando mais centrado. Quando você equilibra. Porque eu tenho falado nos encontros, tanto o desequilíbrio do órgão leva ao desequilíbrio da emoção, ou o desequilíbrio da emoção leva ao desequilíbrio do órgão, né? Então, por exemplo... Quem explica muito bem isso é o Dr. Joe Dispensa, né? Quando ele fala da nossa parte fisiológica toda. de quanto a gente vicia o nosso corpo quimicamente as reações. Então, a reação ela pode vir causada pelos nossos pensamentos e emoções. Então, aquilo vai condicionando o nosso corpo, né? Aquele vício daquelas substâncias que são acionadas toda vez que a gente tem aquele pensamento ou aquela emoção. E quando a gente não tem o nosso corpo pelo vício, ele gera pra que a gente tenha aquele sentimento e aquela emoção, aquele pensamento pra que tenha a mesma descarga e continue no vício. Muito interessante isso. É muito interessante, Beth. Achei lindo você ter falado disso. Porque, primeiro, que é isso, né? Quanto hoje tem se falado disso também de um outro olhar. Sobre um outro olhar, né? Tantas linhas de pensamento, de filosofias que tem que falam das emoções dessa relação. Eu trouxe o viés da medicina chineira que eu não estudei, né? Mas já estudei muitas outras coisas diferentes também. A própria medicina germânica, esse olhar do doutor Joe Dispenso, esses cientistas mais modernos da física quântica que falam disso. Então, é muito lindo porque é a consciência chegando para a gente para a gente poder se cuidar, se amar, né? E ver, poxa, agora eu não preciso mais disso, né? Eu posso escolher outro caminho. Eu posso fazer diferente. Por exemplo, através da alimentação, né? De você, de repente, a gente compensar na comida porque está triste, ou porque está com raiva, ou porque está frustrado, ou que tem um buraco no estômago, tem um oco ali, né? Uma emoção que não está completa. É isso. Quantas vezes, ao longo de uma vida inteira, né? Nós temos hábitos, não só alimentares, mas como você falou, de vícios, de substâncias, para encobrir um buraco. A gente tem que ver muitas vezes lá da infância, né? Uma sensação de abandono, pode ter sido um abandono, mas pode ter sido simplesmente uma sensação de abandono, que a gente entendeu como foi naquele momento, que foi um choque, né? Ou tantas outras coisas, realmente um choque, realmente um trauma, quantas coisas, violências, quantas coisas a gente ficou ali com aquele buraco e a gente cobre com alguma coisa, né? E esse olhar dos órgãos vai dando um direcionamento, ó, vai por aqui, ó, você, se você tem essa tendência, você gosta muito de açúcar, você tem uma tendência a comer muito doce, vai por aqui, olha, o meridiano do baço, ele é, ele é sabor doce, né? É, levanta a mão, quem não é? Ai, precisa de um docinho, enfim, vai com o valdente, mas assim, é, vai cobrir, né? Então tem umas as constituições de cada pessoa, é, pra cobrir aquela falta, né? Então, quando a gente olha, a gente fala assim, bom, eu tô sentindo um desequilíbrio, então ao invés de eu agora conscientemente, inconscientemente buscar aquilo, conscientemente, eu vou fazer diferente, eu vou, ah, eu já sei, eu soube aquela informação, aquela informação diz que se eu cuidar dessa forma, eu vou nutrir esse meridiano, eu vou cuidar desse jeito mais fofinho comigo, então eu não vou mais precisar desse caminho, né? Que me leva sempre ao mesmo lugar. Eu tive uma, uma, hoje, eu dei uma saída hoje, é, nem sei o que fazer, para levar o frio nas costas lá, porque é rápido, né? E vai e volta. Eu tava ouvindo uma música na rádio, era uma música daquelas duas cotovelo, sabe aquelas músicas daquelas duas cotovelo? Que você, quando você era nova, você ouvia, chorava, mas chorava, sabe? De se rasgar toda. E aquilo era uma catarse, né? Uma catarse. era bom pra caramba, porque você precisava botar aquela, daquelas apaixonite toda pra fora, né? Aqueles sentimentos, não sei o que. Aí tinha essas músicas que faziam esse favor pra gente, a gente se rasgava toda e era maravilhoso. Aí hoje, eu tava ouvindo algo parecido, uma música que me lembrava esse, gente, como é que hoje não faz cócegas pra mim? É simplesmente só uma música. mas tinha esse papel, né, de você, de, de, é, desacerbar as suas emoções, trazer, aflorar, colocar pra fora. E às vezes, simplesmente fazer você chorar, né, pra chorar suas mágoas e extravasar aquela emoção que tava guardada ali. Uma lembrança. Aí eu achei bem engraçado, nossa, lembrei de pulando, lembrei de ficando e venha lá, só, não fiquei lá com a chorada disso, mas assim, quanto a gente cura, né, essas emoções que naquela época estavam muito a flor da pele e através de um gatilho que você usa, pode ser de uma música, pode ser de uma comida, pode ser de um, até de um cheiro, né, você vai ali e ou você cobre, né, aquele buraco ou você tá em excesso, você bota pra fora e você dá uma equalizada, né, tipo, geral que tá sobrando. Então, é muito, é muito legal a gente poder hoje ter mais essas outras, essas outras formas de olhar pra nós, né, esses cantinhos que às vezes ainda estão esquecidos. eu não sei você, Beth, você pode até me dar o seu ponto de vista, assim, porque você vê você, as pessoas que você conhece, atende, né, de uma forma geral, mas hoje que hoje nesse meio que a gente tá vivendo, a gente tá buscando muito esse viés, né, da consciência, de sentir isso, sentir aquilo, ver isso, ver aquilo, se conectar e ficar lá e é tão gostoso, né, que é pra natureza, você vai lá e você faz uma visitação, não dá nem vontade de sair de animais, né? Mas aí chegam as coisas, né? Com o olho, falei, uiuh, não quero olhar, não quero mais olhar, né? Não quero mais olhar. Aí, a gente precisa olhar pra isso com carinho, acolher, saber que é nosso, e, gente, agradecer porque chegou pra consciência, porque o nosso processo de transição planetária e de autoconhecimento passa pela ascensão, passa pelo autoconhecimento, e as emoções nos mostram o que a gente precisa olhar, e se a gente consegue olhar por esse viés, né, também através dos nossos órgãos, é mais um ganho, né? Por exemplo, a minha questão, assim, mais de saúde, de órgãos, podemos dizer assim, desde que eu nasci, é a garganta, né? Toda essa questão daqui pra cima, então, é sinusite, rinite, tosse, gripe, inflamação de garganta, Histórico de cirurgia, de patiramida, lá não sei o que, mas nunca tirei, né? E uma outra questão é o fígado, né? Porque eu tive hepatite, aí meu fígado ficou fraco, né? Pelo que reza a medicina, né? Então, eu gosto muito de manteiga, de creme de leite, de leite. Isso. Então, eu dou uma sobrecarregada legal no fígado, né? No açúcar. Exatamente. E tudo, por exemplo, Beth, muito legal você falar disso, né? Por exemplo, esses laticínios todos, né? Leite, manteiga, iogurte, tudo isso gera uma coisa que a gente chama na medicina chinesa de umidade, né? Que é a secreção. Que tá todo aqui, ó. Então, hoje, todos os médicos já falam, os pediatras, não falam, ó, evita laticínio, né? Porque é alergênico, dá essa unidade, dá esse, dá essa unidade, eles não falam, mas eles falam, dá essa secreção, fica congestionado. Aqui na medicina chinesa, cinco mil anos atrás, dizia que, umidade, não tinha esses nomes, não tinha, era, os, as, os nomes, eram tudo sobre a natureza, o que que era, os elementos da natureza, a umidade, o que que é a umidade? É aquela nuvem densa, né? Que pesa. Então, por exemplo, peso, fica pesado, congestionado, o próprio corpo, fica inchado, dá inchaço, inchaço nas pernas. E aí você, o baço, que é o elemento, que é o órgão que vai trabalhar isso, essa umidade, ele acaba ficando encharcado, ele não dá conta. É como se fosse um terreno, que choveu pra caramba, largou, não tem onde drenar, fica lá, encharcado, até apodrece, né, aquela coisa toda lá. Então, é tão legal, mas aí o que que a gente faz? Já tem essa tendência a gostar disso, então o que que a gente faz? Continua fazendo, né? E fica ali. Eu divido, ando exagero, porque é gostoso, gente. Exato. Eu adoro comer, eu gosto de comida gostosa. eu gosto de ter um dos meus prazeres, sabe? Me degustar. E aí, alguns anos atrás, eu tive questão muito crônica, de rinite sinusite, que tratei na medicina chinesa. Então, assim, a medicina chinesa e a acupuntura, pra mim, foram muito importantes na minha trajetória. Eu fiz tratamento por três anos, né, semanal, três vezes por semana, eu comecei, depois de duas vezes, depois de uma vez por semana. E a medicina convencional não dava jeito do que eu sentia, né? Então, a medicina chinesa me tratou e me curou. Mas eu quase morri nas primeiras sessões, porque o acupunturista, né, o médico, me disse assim, suspenda todos os laticínios. E eu só comia leite, queijo e iogurte. Eu quase morro. Então, eu fiquei irritada, mal-humorada, de mal com a vida, porque todos os lugares que eu ia, todos os restaurantes, não existia comida sem lactose, sem gordura, sem manteiga. sobremesa, então, sem leite condensado não existia, sem creme de leite não existia. Então, eu fiquei restrita alimentarmente e muito irritada, muito irritada. Foi um período bem difícil para mim. Mas ele me disse assim, você vai parar, depois você vai poder comer eventualmente. Mas os resultados foram tão bons, né, que eu voltei a respirar eu não respirava, mas quem me conhecia eu vivia a boca aberta, eu respirava pela boca, muita secreção, dores de cabeça, quatro anos de enxaqueca já, e nada resolvia, nada resolvia, neurologista não dava jeito, ninguém dava jeito, né. E aí, na medicina chinesa, eu tomei muito chá e fiz muita sessão de acupuntura, cada agulha era um ego que ele colocava em mim. na primeira sessão ele colocou mais de 30 agulhas. Gente, foram 30 pregos, eu não sei como eu voltei para a segunda sessão, mas o resultado é que eu fiquei curada, então hoje eu respiro, eu tenho uma qualidade de vida muito boa, agora, de vez em quando eu meto pela jaca, né, com conta eu meto pela jaca, então hoje eu tô fechada. É, e a gente fica, e tem, é interessante você falar, né, porque quando a gente tá muito desequilibrado, as primeiras vezes, as primeiras sessões podem ser mais dolorosas, sim, os pontos, muitos pontos mais, de extremidade, eles são mais dolorosos, mas são às vezes os pontos que a gente usa logo de cara, mas, depois também vai amenizando, a pessoa vai ficando mais equilibrada, aquela sensibilidade diminui. Sim, com certeza. É muito efetivo, mas, assim, é, é a gente trazer esse olhar, essa consciência para o nosso corpo, né, Beth? Porque, é, chega uma hora que a gente quer ser, ser muito gente boa, a gente quer ser muito evoluído, né, a gente quer se conectar geral lá em cima, lá em do lado, não sei o quê, rindo no corpíteo, fica aqui, sequelado, pedindo help, né, desesperado, gritando, e a gente, às vezes, não olha, né, porque, é, a gente, tudo bem, eu acho que hoje a gente tem uma forma muito diferente de ver essa coisa do curar o corpo, de olhar, equilibrar as energias, enfim, mais, a gente, a gente não come, né, todo dia, a gente não bota a comida para dentro, a gente não escolhe, meu sonho é viver de luz, não precisa mais comer, exatamente, a gente anda, né, a gente come, a gente deita para dormir, a gente, né, limpa a casa, então, tudo isso é bem físico, e não vai deixar de ser, não vai deixar de ser, então, como a gente cuida desse físico, né, esses órgãos estão ali, eles estão ali, interagindo, é um, é uma interação muito linda, e é interessa, conectada, é perfeita, cada teoria, vai explicar essa conexão do seu jeito, né, cada, cada filosofia, vai explicar essa conexão, mas não importa, mas nenhuma das coisas fica, é, vai estar, se um desequilibra, todo mundo fica sequeladinho também, né, se, se você lá, se teu, se teu rinho tá filtrando, pô, caramba, nada vai falar direito no teu corpo, né, pô, até mesmo, cara, você dá uma, uma chutada no pé da cadeira, mas você fica, gritando de dor, teu corpo nem, não funciona nem um pedacinho dele, tu fica, pensa, não pensa, nada, não é a verdade? Imagina, algo que ao longo do tempo não tá, tá desequilibrado, o quanto as outras coisas também vão sofrendo, né, o intestino, se não funciona, se tem alguma questão ali, como você vai, fala, muito, do trânsito, né, do trânsito, como a coisa flui, ela tem que passar, ele alimenta aquela nutrição, ela tem que passar por aquele negócio compridão, aos poucos, tem um movimento que vai ali, não sei o que, não sei lá, se chega na hora de sair, o treco não sai, e aí? Pô, todo mundo, ó, filtrou pra lá, mandei pra cá, tá liberado em geral, tá bonitão pra você, limpo, devolvo puro pra você, ó, isso aqui não, isso aqui vamos descartar, beleza, isso aqui volta pra fazer não sei aonde, vai, todo mundo funcionou, na hora de eliminar o negócio não sai, né, aí tipo, mas o que que tá acontecendo? Foi, até aconteceu um negócio recentemente super legal também, uma pessoa que eu amo, assim, foi o meu, o meu braço direito, esquerdo, as duas pernas durante alguns anos na minha vida, e me ajudou com os meus filhos, assim, uma pessoa que eu amo, tem um lugar especial no meu coração, e ela agora teve um bebê, uma bebê, e, e aí, tava lá, e a gente falando, ela, ah, bebê, não tá fazendo cocô, aí eu, fiz as coisas, nove, dez dias, como assim? Como assim? Ela não come, ela só bebe leite, ela morre, né, aí, aí eu, primeiro perguntei, a gente não, já falou com a pediatra, ah, recém-nascido, né, é aquele pediatra que fez o parto, até você se encontrar, você achar o pediatra, aquela confusão, aí eu vou falar, vou ligar, aí eu, cara, como eu posso contribuir? Aí vem as coisas que a gente, no fundo, no fundo, a gente já aprendeu, já sabe, aí eu falei, eu sabia que ela estava muito estressada, porque é óbvio, todo mundo, aquela confusão ali, os medos, né, aquelas, enfim, né, ainda com questão de amamentar, os sofrimentos ali, né, dessa questão, aí eu falei, olha, faz o seguinte, ela não come, então, não tem porquê, ela não, né, ela não só toma leite, não tem porquê não sair, vamos fazer o seguinte, você, tá muito no controle, querendo, né, tá sozinha com a menina, tendo que fazer tudo, com muito medo, né, normal, a gente, que a gente tem de medo de não dar certo, de não funcionar, de não sei o que, medo de não ter leite, medo de doer, medo de tudo, o tempo todo, eu falei, solta um pouco esse controle, é, faz assim, larga tudo, larga tudo, larga, larga, você tá aí, vai fugir, deixa esse negócio todo por aí, pega ela, deita ela, faz uma massagemzinha na barriga, começa a cantar, conversa com ela, né, conversa com ela, diz pra ela, soltar, soltar, começa a soltar, você, olha, você é maravilhosa, você não tá aprendendo nada, não dá segurar nada, é tudo leve, a sua vida tá começando agora, solta, relaxa, brinca, e canta, e vai fazendo isso, eu falei, e eu falei, olha, aqui, eu falei, olha, bebê, criança até 5 anos, tudo é da mãe, criança não, todas as questões são com a mãe, essas questõezinhas, claro, que surgem, né, não as que já vieram, mas que surgem, são coisas da mãe, as emoções da mãe estão ali, estão influenciando, então, 9 dias, não tem como, é diferente, aí, relato, aí ela, ensinei ela a fazer uma técnicazinha ali, ela fez no dia seguinte, quando o horário, né, mandei mensagem no dia seguinte, ela que me mandou já, falei que foi super legal, que ela já acordei com a mensagem dela, olha, ela se escocou 3 vezes, e doar mil, que é uma maravilha, aí eu falei assim, olha, eu tava falando, mas é pra você falar pra ela, quando você falasse pra ela, você se ouvia, e quando ela faz esse movimento, ela faz pra ela também, pro neném, porque ela se largou tudo, ela soltou, ela soltou tudo, e foi lá, chacoa de neném, ela foi lá cantar, ela foi lá brincar, então, esse controle que a gente tem, a gente controla os esfintes, transforma, estrangula, e não solta, deixa ir, isso, a gente tá precisando aprender a deixar ir, né, com certeza, em todos os sentidos, em todos os sentidos, né, eu achei super legal, essa coisa, né, da emoção da mãe, né, automaticamente, controlando o que é normal, mas, a gente, mesmo nessas situações, que é super normal, super conhecido, super entende-se, parará, parará, se a gente não se der conta, todo mundo fica doente, né, todo mundo fica doente, então, eu achei que, que, é uma, assim, o conhecimento, a gente tem uma informaçãozinha, nossa, vem um insight, né, essa informação eu tenho, daqui a pouco, ai, vou fazer por aqui, quantas vezes, Beth, a gente pegou, e foi fazer um chá, ou foi fazer uma massagenzinha, sabe nem o que que tá fazendo, e o negócio melhora, né, com certeza, tá lá, tá, tudo na intuição, tudo na intuição, né, funciona, e funciona, é, a gente já tem, então, é olhar, pra essas nossas emoções, né, se você tem o conhecimento, isso aqui, é, eu tenho, eu tenho uma pessoa, que fala de um medo, né, esse medo é de quê, né, isso, eu tenho, uma coisa assim, que, é, costuma cometer muito, né, as mulheres, esse estite, tem várias linhas, assim, várias pessoas falam de coisas diferentes, né, de emoções, de formas de lidar com essa emoção, mas, é, pela medicina chinesa, a gente fala muito do medo, né, assim, é uma perda, tem um medo de perder, é uma perda, tem a ver com relacionamento, né, tem a ver com, o que, que tem um, qual é o medo que tem ali, aí, se você for olhar, você, de repente, é, pode não ter a ver, não pode não ficar tão claro de cara, mas você fala assim, nossa, esses dias, me veio uma sensação de, disso, né, de, é, um medo, de repente, de faltar alguma coisa, né, medo daquele negócio não acontecer, ou, ou de algo acontecer, né, então, às vezes, você começa a ter aquele desconforto, pô, caramba, eu te, é, tá aí por aí, e as vias, e o que é mais lindo também, Beth, que eu acho, que eu aprendi, assim, né, numa outra, sob um outro olhar, como a gente tendo a consciência daquela emoção, a gente se cura, a gente só adivira a consciência, só adivira a consciência, com certeza, nada, e eu, eu, até falei, acho que foi ontem, num grupo, e, quando tava, acho que eu já falei também em outro lugar, é, eu tava, quando tava, pra vir dar pra cá, eu comecei a olhar as coisas em casa, ia, um dia eu olhava lá o armário das crianças, pra ver o que a gente ia trazer, e cada um vinha com uma mala grande, mais nada, mudança de casa, de vida, de incontinente, e cada um ia trazer uma mala e acabou, então, já viu a seleção, né, a triagem, já passei por isso, então, você sabe, Beth, aí, criando, ele olhava, olhava, cada dia eu olhava o lugar da casa, tá, selecionando, fazendo aquele, tá, um dia, belo dia, já tinha visto cada lugar, três, quatro vezes, eu tava mais ou menos, estrutando na minha cabeça, vou abrir meu armário, eu nunca fui ter muita coisa, tinha aqueles, tralhazinha lá, eu nunca tive muita coisa, mas fui olhar, fiquei umas três horas de frente pro armário, olhando, pensando, aí vinha aquelas coisinhas, que você guarda com carinho, e vem, você lembra de uma viagem, e fiz esse tempo, e lá, bom, não tirei nada, só olhei, e avaliei, tá, beleza, já sei, terminei ali, fui fazer outras coisas, e pouco tempo depois, eu estava com uma tonteira, louca, mas uma tonteira louca, e uma labirintite, aí eu falei, gente, o que que eu comi, porque aí já começa a pensar, ah, o que que eu comi, tá, desequilibrou o fígado, tem a ver com, nananana, esse enjoo, essa coisa que eu já tinha, o patrão, beleza, não, não foi, não foi, não foi nada, não sei o que, e fiquei nessa, o dia inteiro, até o dia seguinte, fui dormir, passando mal, no dia seguinte, tá, tô lá, aí vou passando pelo quarto, pelo armário, eu lembrei que eu tinha feito aquele negócio, o armário de olhar as coisas, aí eu fiz assim, caraca, eu fui mexer nisso aqui, me tirou o chão, né, tipo, o que que eu tenho que escolher, o que que eu tenho que levar, que vou ficar sem, que vou ficar sem, eu fiquei a deriva, balançando, eu perdi o chão, e fiquei completamente tonta, pode ter sido isso, Bete, sem brincadeira, quando eu dei conta, dessa emoção, que eu tinha tido, e que doei, do sintoma, né, eu tinha ficado um dia e meio, naquela, aquele mar, naquela, enjou lá, meia hora depois, não tinha mais nada, isso mesmo, desapareceu, eu dei conta, consciente, eu falei, aí eu entendi, falei, é, mas eu não preciso ficar assim, né, é uma escolha, tá aqui, qual o problema, então eu conscientemente, entendi, pronto, então, sumiu, sumiu, ele tava desequilibrando, tava dando uma informação, as emoções, as, né, o corpo informa pra gente, ó, tem alguma coisa acontecendo aí, tem uma emoção, que tá te levando pra algum lugar, eu vou, eu vou te dar um aviso, o corpo é maravilhoso, né, é, é uma coisa maravilhosa, é, o seu amigo, né, ele, ele fala isso, ó, vou te dar um, vou te dar um sossega leão aí, se você não, se você não, se você não, se você não olhar esse negócio aí, né, ou esse no final, exatamente, né, aí você veja a importância, da gente, ter essa, essa clareza, né, do nosso próprio processo, porque quando a gente conhece o nosso processo, a gente consegue, é, liberar e soltar, porque tem consciência, se a gente não tiver, no seu caso, né, vamos tomar como exemplo, você ia se encher de medicação, pra passar aquele, aquele distúrbio que você tava sentindo, você ia dizer que você tava com labirinti, foi que a cara zionou, ia pro médico, o médico ia achar mil justificativas, pra você estar com aquela sensação, e ele passar medicação. Então, assim, quando a gente se conhece, não tô aqui fazendo apologia, pra ninguém, pra médico, nem deixar, nem deixar os seus remédios, pelo amor de Deus. Quem toma seus remédios, toma seus remédios. Mas, assim, quando a gente conhece, e sabe onde está localizado, é o órgão responsável por aquela emoção que a gente está sentindo, né, a gente tem como se ver no processo. Por exemplo, o fígado tá inchado, tá com gordura, porque ocasiona, qual é a emoção que, né, ativa o meu fígado, inflama o meu fígado, faz com que ele fique pesado, e ele não tem resposta positiva pra todo o corpo, né. Então, o que que eu posso fazer? No meu caso, eu já sei, né, que eu sei o meu exagero, eu diminuo o exagero do que eu tô fazendo. Então, assim, não me trouxe nenhuma emoção, mas talvez tenha uma emoção por trás que me faz comer o que eu gosto. Isso, isso, tem, com certeza. Aí eu descarrego o que eu gosto. Gente, eu amo queijo, quem não ama queijo? Eu sou apaixonada por queijo, então aqui em casa, a comida tem muito queijo, né, queijo é gordura. Então, assim, leite em pó, eu amo leite em pó, como leite em pó, como se fosse, sei lá, qualquer refeição do dia, se substituir minha refeição do dia por leite em pó, eu tô satisfeita. bota leite em pó, banana, a vergonha, eu não preciso mais nada na vida. macarrão com queijo, eu não preciso nem de carne, nem de acompanhamento, nem de proteína, que já é a proteína. É, exatamente. mas, assim, o que eu acho também, é assim, é exatamente o que você está falando, né, você está consciente de aquilo, aquilo tem um limite, tem uma quantidade, você vai olhando, tá bom, tô bem, agora tá exagerando, ok, porque, às vezes, a gente vai, na vida, achando que é assim, né, que é assim, que é assim, fulano é assim, todo mundo é assim, né, então eu sou assim também, né, e o próprio doutor Bruce Lipton, lá no livro da Biologia da Criança, fala que não é isso, bem assim não, a gente é que vai fazendo igual, somente seguindo o mesmo caminho, pra ficar ali, justificar que a gente é igualzinho, não, a gente está fazendo igual, igual a gente escolhe ser ou não, né, e, então assim, o quanto a gente continua repetindo, sem consciência, ao longo de uma vida inteira, é um padrão, né, quantas vezes a gente ouve, a gente mesmo faz, ou ouve alguém falar, assim, ah, mas se isso acontece, uma situação acontece, eu, no meu corpo, fica assim, assim, assado, ou eu começo a ficar empolado, né, ou eu tenho dor, não sei aonde, ou não sei o que lá, é só me aborrecer, que acontece isso, quem nunca, né, bota, né, levanta aqui a mão, dá cada um o seu exemplo, né, eu me aborreço, acontece isso, eu, eu, tive um não sei o que, acontece isso, então, por que, é, a gente, então, não fica mais consciente, também, de, trabalhar essas emoções, né, por que a gente não trabalha essas emoções, eu preciso ficar, reagir, sempre assim, eu preciso, ter sempre esse padrão de reação ao mundo externo, ao fulano, ao cicrano, eu, eu não vou fazer diferente, que se meu corpo tá me dizendo que, ele me dá essa reação, e eu já não aguento mais sentir isso, a culpa é do fulano, é o fulano que me deixa com coceira, ou com dor, ou com, sei lá o que, ou com vertigem, ou com enxaqueca, não é, por que que essa emoção tá me mostrando, onde tá em mim isso, que eu posso olhar e fazer diferente, né, então, é assim, é a consciência que a gente tem falado sempre, não é, tá fora, sim, tá fora, tá na gente, com certeza, nossos órgãos falam, né, mostra pra gente, nosso corpo todo, e, é, a gente, porque tá gritando, e a gente não se enxerga, a gente não consegue se ver, né, reagindo externamente com as pessoas, com o mundo, então, o corpo, você tá fazendo um negócio tão escandaloso, desse jeito, coitado, imagina, né, eu tenho uma experiência, que o meu corpo travou, foi, foi muito interessante, porque quando eu me mudei pra Portugal, né, eu cheguei lá, os meus pés incharam, as minhas pernas pesavam, nem sei quantos quilos cada um, aí eu me arrastava, eu não conseguia caminhar, e com os dias, né, isso não melhorava, o meu sistema, ele travou, então, eu não tava eliminando, e aí eu voltei pra acupuntura, é claro, eu fui procurar uma acupunturista lá, tomava a medicação que o meu médico aqui me passou, e eu levei, né, aqueles chás, aquela mistura, as todas, e, é, fui pra acupuntura lá, olhando pelo prisma, né, da, mais holístico, digamos assim, a minha leitura naquela época foi, é, toda a estrutura que eu modifiquei, né, eu saí das minhas raízes aqui, e tava começando a estabelecer as raízes lá, né, era toda a emoção de sair daqui, de deixar tudo aqui, né, de deixar meus filhos, deixar a família, deixar toda a estrutura, né, cheguei lá, eu tinha 56 anos, né, então, assim, eu tinha uma vida aqui no Brasil, então, eu tava chegando lá pra construir tudo de novo, eu não conhecia pessoas, eu não tinha referências, eu não tinha ciclo de amizades, eu não tinha nada, né, eu cheguei lá, eu tinha as balinhas, né, então, assim, o organismo todo, né, teve esse, esse revertério, e aquelas, foram as emoções, né, foram as emoções vividas, e, ok, depois, é claro, regularizou, né, aos poucos, eu fui fazendo acupuntura, fazendo massagem, drenagem, né, tomando os chás, e aí, o sistema voltou a funcionar, o acupunturista aqui, ele me disse, não se preocupe, ele vai estabilizar, né, seu corpo não vai travar tudo, né, ele vai voltar a funcionar, o seu sistema linfático vai voltar a funcionar, tem pra ele. Exato. Volta, volta mesmo, é isso, se a gente equilibra as emoções, né, o corpo vai, a gente vai voltando, o corpo tem interesse, ele faz esse movimento pra não estirar, é como se, ele tem uma inteligência, ele vai falar assim, ó, eu vou te tirar do perigo, você tá ferrada, eu vou te dar um peso, aí, pra você ficar encorada, você tá sem lugar, eu vou te pesar aqui, eu vou jogar água pra baixo, fazer um saco bem pesado de água, pra você se agarrar no chão e não sair. São mecanismos inconscientes, o corpo pode falar. É isso. Tem medo de sair. Mas depois, quando a gente equilibra e entende, a gente volta. Mas esse equilíbrio passa muitas vezes por isso, pela alimentação, aqui eu tava olhando aqui no grupo, tem um monte de gente querida aqui, Marise, Almir, Renata, Márcia, Luciana, gente, tanta gente maravilhosa aqui. Parecida, Liliane, já vi um monte de gente também. Pathy, Tati, gente, só gente maravilhosa, todo mundo, beijo pra vocês, um monte de gente falando coisa legal, mas realmente é isso, usar o que a gente sabe, ninguém precisa fazer curso de medicina chinesa, ninguém precisa ser nutricionista, né? É ninguém, mas assim, a gente pode usar sim, o conhecimento desses profissionais, se a gente escolhe, eu vou pôr esse caminho aqui pra me ajudar, né? Então, uma alimentação saudável, uma técnica energética, uma massagem, uma própria atividade física, que a gente vai conciliar no nosso dia, se movimentar, o corpo precisa de movimento, então a gente vai se movimentar, quantas vezes a gente deixou de se movimentar, aquele negócio, eu tava falando de Marrakech, aí, ah, vamos mexer, aí, pô, você sai de casa, aquele sol, alegria, se mexe, né? Pronto, tudo volta a funcionar, tão melhor, esses dias que eu tava super resfriada, e essa posse que, gente, eu saí pra comprar xarope, tentar achar xarope, né? Que lá no Rio, eu comprava as cinturas, eu manipulava meus negócios, e aqui não tem, esse negócio, eu ia tentar achar o que tinha, aí comprei um saco de coelho, e eu falei, vou tomar porre de poejo, pra ver se dissolve esse negócio, eu falei, nunca vi uma tosse, na minha vida, que demorasse tanto, e com uma secreção que não sai, por quê? Porque eu não andava, eu corria, meu corpo não tinha como ficar dentro dele, não, é assim, bota pra fora, né? Agora fica aqui, se agarrar, né? Então, assim, quanto o corpo, às vezes, se ele, se sinaliza pra gente, né? E a gente, o que acontece? Não dá bola pro pobrezinho, que tão maravilhoso, né? Mas a gente, a gente tem um hábito, nós que estamos aqui no Despertar, escolhendo esse processo todo, nós acreditamos que, alguns de nós, tá? Não todos, que pra gente, precisa só do coração pra cima, vamos trabalhar os nossos chakras do coração pra cima, que a gente vai acender, não, gente? A gente precisa estar aqui, a gente precisa estar ancorado, a gente precisa de toda a nossa estrutura energética, e ela precisa estar toda equilibrada, senão, a gente não precisava vir com tudo isso, a gente vinha só com a metade. Se a gente vem com o fundo, é porque tudo tem uma função, então a gente precisa do fígado, a gente precisa do baço, a gente precisa do coração, a gente precisa do pulmão, a gente precisa do cérebro, tudo tem sua função, faz parte do sistema, né? Então, assim, a gente precisa reconhecer tanto a nossa estrutura física, quanto a nossa estrutura energética. E quando elas estão equilibradas, ambas estão equilibradas, e aí a gente tem uma vida plena. É. E aí a gente faz o nosso processo de autocura. Exato. E é tão lindo, porque é uma conversa perfeita, é uma... como se fosse uma orteja tocando, né? O corpo... é uma orquestra. A emoção, e tudo funcionando perfeitamente, porque se lá atrás, 5 mil anos atrás, o ser humano tinha tempo, condição de ver, perceber que estava tudo conectado, era essa perfeição, e trouxe para a gente esse conhecimento que está sendo, esses cientistas hoje voltam lá nessa filosofia super antiga para explicar o que ainda não se entende bem. Então, se está lá explicadinho, se existe, por que a gente não pode aproveitar essas informações e se conectar... o nosso próprio benefício, né? O nosso próprio benefício, justamente, porque, como você falou, se não fosse para usar os pés, ia flutuando, já tem que botar o pé lá, ancorar, tem que botar... Isso! Tem que pegar o corpito todo lá, de baixo até em cima, não é só em cima, embaixo pela metade, um buraquinho faltando, não. É um processo de aprender, né? E as emoções falam isso para a gente. As emoções... Com certeza. Né, ó... Vai por aqui. São uma bússola. É. São uma bússola. Exatamente. É aquele... É aquele... Pode falar. Eu só ia falar do programa que você está trazendo, né? Toda semana, informações importantíssimas para a gente reconhecer... E quanto trabalho de liberação, né, Sandrinha, que você está trazendo para todos aqueles que estão escolhendo receber essa informação, mais esse... Mais essa ferramenta de autoconhecimento. Exato. Eu convido mesmo vocês a assistirem. Está sendo até legal, muito legal para mim, porque a gente vai revisitando coisas que a gente sabe. E vai vendo com os olhos de hoje. É, com os olhos de hoje tantas coisas. Sandrinha está... Já sabia. Aprendi. E vou juntando. Então, é... Eu já fico assim... Nossa, eu sabia isso. Ele mesmo. Que legal. Aí já estou implementando umas coisinhas que eu já sabia. Eu falei, eu sabia disso. Vai, que legal. Eu posso usar. E... E... Melhorando, né? Então, eu convido vocês, assim, tem dicas. Eu sempre dou uma dica. A gente pode fazer isso energeticamente também. Cuidar. Se a gente gosta muito de meditar. Usar as energias que a gente está aprendendo a usar aqui. Tanta técnica, tanta ferramenta. Cara, mandar uma luz para a gente mesmo. Então, assim, eu faço sempre uma meditação no final que é para a gente saber que pode... Está aqui, ó. Está aqui. Não precisa ir longe. Está aqui, ó. Está aqui no nosso coração. A gente só intenciona. A gente sente o nosso corpo. E eu falo disso nesses encontros para a gente... E aí, eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta que cada pessoa que assiste o programa, que assiste o vídeo, ela se conecta com alguma coisa. e ela sozinha é capaz de trazer para ela a forma dela se cuidar. Ela não precisa nem fazer aquilo que eu estou falando. Ela se... Ela se acha, assim. Ela... Eu acho tão lindo isso. Quando eu faço essas meditações, assim, é para que a pessoa... Ela se sinta, ela feche o olho de novo. Ela não precisa ouvir mais nada. Ela só faz a energia. Ela vai equilibrar. Então, é um vídeo que eu deixo aqui para vocês para acessar essas informações para trazer um pouco mais de consciência para o nosso dia a dia, para a nossa vida, aprender um pouco mais sobre nós mesmos e expandir esse amor que a gente tem por nós e pode ainda aumentar, 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 aumentar. Isso. A parte disso aqui que está assistindo a série e que está amando, que é maravilhosa. O Almeida aqui é verdade, querida. Acredito. Então, gente, vamos agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco tão amorosamente. Vocês que moram no nosso coração, no meio do lado de Sandra. Nossa gratidão por tudo, por estarem aqui, por nos ouvirem e por levarem mais esse pouquinho que nós trouxemos para a vida de vocês. Espero que tenha sido de grande contribuição. Sandrinha, meu amor, minha gratidão pela sua disponibilidade, pelo seu amor, pelo seu carinho. Gratidão, gratidão, gratidão. Nós também a mamãe do outro. Grande beijo.